Olha só meus amigos, chegou aqui a hora de eu mostrar aqui o patamar, certo? Como é que eu vou fazer, como é que eu vou montar pra vocês, entendeu? Legalzinho, eu hoje não vou começar me falando não porque, olha só, patamar, olha só gente, ali tá ali meu tripé ali gente, ó, vocês não sabem que sacrifício é pra fazer um vídeo na obra, entendeu? As vezes alguém reclama que o vídeo não tá bom, mas é complicado, na obra é complicado, tá bom? Ainda mais quando você tá sozinho, hoje eu sábado, sozinho, não achei ninguém, olha só, aqui eu montei a viga, tá ali ó, as esferas da enrosquia ali ó, não sei se dá pra vocês verem que o sol tá quente, mas eu enrosquei todos os ferros da laje aqui nessa viga aqui ó, e agora eu vou montar gente o patamar, entendeu? Vou montar aqui o patamar pra vocês verem ó, bonitinho, já comecei aqui ó, já coloquei aqui uma vigota aqui ó, eu coloquei ali todinho ó, vocês verem que eu coloquei tábua toda no nível, entendeu? Olha ali o risco, aquele risco que eu tanto falo ali embaixo da escada ó, embaixo da lajota, o que é que acontece? Ali eu coloquei 12 centímetros pra baixo que vai ser a minha laje, tá bom? Aqui ó, a minha laje vai ficar aqui nessa tábua aqui ó, vocês já viram, aqui é a coluna, entendeu? Vamos lá, vou mostrar pra vocês, vou pôr no tripé agora, vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra montar a laje, tá bom? Olha só aqui ó, as esferas ó, lá dentro da, aqui dentro ó, aqui ó, dobradinha, não amarrei ainda ó, ó, ferro dobrado, ele escapou um pouco ó, é dobrado dentro do ferro aqui ó, a caixaria todinha aqui ó, ó, ferro dobrado, esse aqui é as esperas da laje, vai ter um vídeo mostrando como fazer essas esperas, olha aí ó, ali ó, olha, as vigas tudo encaixadinha ali dentro da, como é que diz, quebrei a ponta da viga, entendeu? Aqui ó, aqui ó, quebrei aqui a ponta da viga aqui ó, pra encaixar dentro da coluna, o certo de laje gente, toda laje, essa aqui é uma laje pequenininha, mas o certo de laje é montar assim, pra encher a coluna junto, a viga junto com a laje, entendeu? Você monta por fora aqui ó, você monta por fora a gente com a viga e aqui você deixa 12 centímetros a menos pra fazer isso aqui, certo? Olha ó, pra fazer isso aqui que eu tô fazendo, ali eu deixei aqui, rente aqui ó, ó, coloquei uma tábua também ali pra poder ficar legal, tá bom? Mostrar pra você agora, eu vou pôr ele no tripé pra nós começar aqui a montar, tá bom? Olha só, aqui de outro ângulo ó, entendeu? Outro ângulo aí pra você ver ó, você vê que essa tábua eu coloquei, ela tava ali ó, tudo no nível, todinha, você vê que aqui por cá essa viga, aparentemente tá mais alta do que a tábua, mas não tá, é efeito de ótica porque é a câmera né, o que é que acontece? Aí eu vou começar a montar a laje, tá bom? Pra você ver como é que eu, como é que eu monto, aqui já está aqui tudo preparado aqui pra vocês, já preparei todas as vigas, porque senão o vídeo fica muito longo e eu quero, meus vídeos quase nenhum é editado, entendeu? Meus vídeos a maioria é como se fosse ao vivo, do jeito que eu faço, eu mando pra vocês, tá bom? Às vezes tem um pause, mas é sempre pra vocês, vamos lá, vamos lá, olha, agora eu vou mostrar um pouquinho aí que eu vou descer aqui, tá bom? Olha só, minha reina, aqui eu tô em cima da escada, certo? Não preciso usar cinto que aqui é baixinho, eu tô a dois metros, tudo preparado, como eu já falei aqui ó, essa viga tá abaixo da laje ó, ó, parece que tá pra cima né, mas tá abaixo, dois centímetros, o que é que vai que ele converte, o que é que eu faço aqui ó, eu já cortei aqui as viga tudinhas, ó, as viga gotinhas, ali eu cortei aqui o ferro, vai enfraquecer? Não gente, eu cortei só um ferrinho pra travar, é o preventor, aqui eu vou enroscar o ferro pra travar a laje, aqui ó, já cortei ó, colei lá na laje, ou na parede, depois vou furar mais uns buraquinhos que não dá tempo furar agora, tá bom? Olha só, é muito fácil, que nem eu falei ó, aqui eu já coloquei essas tábuas aqui tudo no nível aqui ó, preguei tudo aqui, aqui com um prévio de aço ó, na parede aqui ó, preguei aqui com um prévio de aço na parede, aqui eu preguei também, e um ó, o escornamento vai ficar, essa tábua aqui é só pra servir de nível, pra nivelar as outras, essa, o peso vai sendo na parede, tá bom? Isso aqui foi só pra servir de nivelamento, aí eu vim aqui ó, colei bonitinho lá ó, pra vocês verem, ó, essas pontinhas aqui gente, se você puder, ó, eu cortei, cortei bonitinho aqui ó, entendeu? Cortei legalzinho aqui, deixei aqui os, o cerro tudinho, aqui eu vim aqui encaixo dentro da via ó, encaixo dentro da via aqui ó, vou com a lajota aqui gente, e vou montando, ó, certinho aqui ó, não deu certo, eu vou aqui, eu vou aqui, como é que fala? Vou regulando, certinho, o importante tem que ficar dentro da via gente, olha ó, todinho assim ó, coloquei aqui ó, ó, vou montar aqui rapidinho pra vocês verem, vou pegar aqui outra bigotinha, vou pôr aqui pra cima gente, ó, entendeu? Vou mostrar pra vocês direitinho como é que faz, olha ó, tudo bonitinho aqui ó, aqui de novo aqui ó, olha só, tudo dentro da via aqui ó, dentro da bigota aqui ó, olha só, aqui ó, é só vim aqui de novo ó, ó, bonitinho ó, o cerro de laj, é montar assim meus amigos, o cerro de laj, toda laj, tinha que ser montada assim, é porque a gente não tem dinheiro pra, comprar muita madeira, certo? Mas o cerro de laj era ser montada assim, tudo junto, aqui ó, lá o concreto vai vir, vai encher tudo junto, é por isso que o legal da escada gente, eu falo que as esferas não podem ser na laj, as esferas tem que ser, as esferas tem que ser, meus amigos, na, na, na viga, quando você vai encher, quando você vai encher a, como é que diz, quando você vai encher a, a viga da laj, você já tem, ó, bater aqui ó, você já tem que deixar tudo junto, aqui eu vou pegar a batinha pra cá ó, vou descer e pegar outra aqui, Eu tô sozinho meus amigos, hoje por quê? Porque hoje é dia de sábado, hoje, mas o tanto não pode vir gente, dia de sábado aqui eu vou, eu vou pôr pra cá, eu vou pôr a câmera pra cá, pra, 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 pra vocês verem, tá bom? Olha só ali ó, ó, vou pôr pra cá aqui, pra, pra vocês verem, aqui é, é baixinho, certo? Eu tô legalzinho aqui ó, tá bom? Olha só, aqui eu tô na escada aqui, não tem risco gente, tô aqui na escada, não tem risco, tá bom? Ó, o que que acontece? Então aqui eu vou montar outra aqui ó, vou vir montar outra aqui, aqui apertou, aí eu tenho que tirar aqui ó. Lembrando, daqui um dia vai ter vídeo editado gente, meu menino falou que vai me ajudar agora, ele tá meus vídeos, entendeu? Entendeu? Agora, parece que os vídeos vão ficar um pouco melhor, apesar que eu tenho um vídeo com edição aí que não rendeu muita coisa. E tem um vídeo que não é editado e que tem 4 milhões de acessos, entendeu? Ó, então aqui assim ó, agora aqui eu vou tirar essa escada aqui gente, ó, aqui ó, ó, aqui é só um metro, eu já posso até pisar em cima gente, vou pegar ali uma tábua, mas vou pisar aqui em cima aqui ó, 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 não tem problema, vou tirar aqui essa escada aqui, a noz, a escada muito pesada. Tô pisando aqui na, na, na tela da lajota, então não, não, não tem problema, tá bom? Tirei a escada ó, ó, como é que tá ficando. Tirei a escada, agora eu vou pegar uma tábua, lembrando gente, que aquela lajinha ali, vocês não viram escoramento. Ela tem o que? Ela tem 90 centímetros só, então, essa viga de 90 centímetros, ela aguenta, tá bom? Olha só aí ó, vamos terminar, vamos terminar aí ó, então o que é que acontece? Então lá, eu vou pegar e vou fazer isso aqui ó. Olha só, aqui, tá ventando muito hoje, e as vezes o áudio, não pega direito, é? Lembrando que eu tô aqui no ar, coloquei as tabuinhas aqui gente, pra mostrar pra vocês aqui. Tô vendo que eu tô sozinho, vocês veem aqui ó, como é que tá ficando aqui ó, os ferrinhos aqui ó, tá vento com a laje aqui ó, entendeu? Vente com a laje, essa laje aqui vai ficar com 12 centímetros, 2 centímetros aí, 3 centímetros, 2 centímetros acima do ferro e 5 acima da laje, ó, tá ótimo. Aqui ó, já coloquei aqui a viga ó, lembrando, as minhas vigas, eu corto todinho aqui, da largura que é a viga, deixo aqui pra apoiar na tábua, entendeu? Então, aqui o legal é que já, que é legalzinho, mas aqui vai apoiar na tábua mesmo, na junta, o que é que acontece? Vou pôr aqui ó, aqui daqui, vou colocar aqui ó. Então eu vim aqui ó, encaixei legal, vai aqui em cima da parede, aqui eu vou pôr a largura. Vou pôr a largura, legalzinho aqui ó. Legalzinho aqui, vamos ver se cabe aqui ó. Aqui ó. Não coube, certo? Então eu vou tirar um pouquinho aqui na viga ó. Só um pouquinho nada. Vou subir aqui no muro aqui ó. Aí eu faço aqui ó, não coube. Isso por aqui tem a garrada de na ferrage, sabe? Tô sem cinto gente, porque não compensa. Usar cinto uma altura dessa de 2 metros assim de altura. 2 metros e meio. Olha aqui ó. Lembrando que o bom é usar cinto, viu? Mas aqui não precisa. Aqui não tem necessidade ó. Você vê aqui, aqui eu me dei certinho ó. Ó, já deixei certinho aqui ó. Pronto aí ó. A laje está montada ó. Você vê que ficou legal. Entendeu? Tá bom? Ok ó gente, aí ó. Então é isso aqui ó. Sobrou uma vigote aqui. Vou pôr pra cá. Ó. Aqui gente, é só um metro. Aqui tem noventa centímetros. Certo? O normal é um metro e vinte. Ficar sem isso com a vento. Então aqui pode deixar tranquilo. Aqui ó. Tudo chumpadinho. Vou mostrar aqui como é que ficou. Diva direitinho aqui ó. Se o vídeo fosse editado, seria bem melhor. Olha só. Aqui eu sentei no muro gente. Mas aqui ó. Aqui tem dois metros por... Dois metros aqui ó. E uma eu garrei na coluna e na outra aqui, certo? Por isso que eu sentei. Que se for muito alto, não faça isso não. Aqui ó. Ó, ó só gente. Aqui ó. O concreto ó. O concreto aqui ó. Ele é mais ou menos mais alto que aqui ó. Então o concreto vai aqui ó. Entendeu? Rente com a cidadão aqui. Aí vai gente com a tábua aqui ó. Aí vai encher tudo completinho aqui ó. Aqui dentro ó. Tudo a forma. Você vê que lá não tá encostando na tal. Olha lá. Vai ficar uma bonitona aqui ó. Olha o cerro aqui ó. Tudo encostando aqui ó. O cerro da 3 aqui ó. Olha ó. Tudo encostando aqui ó. Olha ó. Tudo aí dentro ó. Então vai encher. E vai ter mais ferro aqui por cima tá bom? Vou encher legalzinho aqui. Então é isso aí gente. Aqui as espelhas da laje. Você entendeu porque que eu falo que não pode pôr as espelhas na laje? Onde é que tá? Se eu colocasse as espelhas na laje vai perder um dragal gente. Eu vou fazer um vídeo aqui. Já tem. Gente. Cada vídeo de escada é um certo. Cada vídeo é cada um vídeo. Entendeu? Eu comentava que eu já tinha um monte de vídeo de escada. Mas assim. Cada vídeo de escada é um trabalho. Nem todas. Pode fazer mil escadas. Nem todas são iguais. Tá bom? Aqui eu vou ter nada por os dragais. Tá bom? E depois eu mostro pra encher pra vocês. Ok minha gente. Vamos lá né. Olha aí ó. Então aqui. Estou terminando. Lembrando gente. Que eu tô. Aqui ó. Agora eu vou pôr uma tábua aqui ó. Vou pôr uma tábua aqui por fora. Aqui assim ó. Pra encher de concreto. Entendeu? Vou encher essa. A tábua vai ficar assim ó. É lógico. Um pouquinho mais baixo aqui ó. Aqui assim. Pra ficar legalzinho. Tá bom? Então gente. Ficamos por aqui. O vídeo tá assim um pouco meio assim. Longo. Porque. A gente quer mostrar tudo. Então é assim que eu trabalho gente. Muito bom. Lembrando que todas as lajes tem que ser montadas assim. Encher junto com a viga. É porque infelizmente. A gente não tem condições de comprar muita tábua. Porque gasta muita tábua pra fazer assim. Por isso que as pessoas enchem a viga pra depois encher a tábua. Tá bom? Então vocês aguardem aí. Que vai ter um vídeo dessas esperas. Pra vocês deixar. Pra vocês verem como é que faz. Ok gente? Então. Ficamos por aqui. Gente. Lembrando que aqui. Total segurança. Eu tô andando aqui. Em cima das treliças. Dos ferros. Pra. Que eu enchi a laje. Aqui. Como eu falei. Eu trepei no muro. Sentei no muro. Mas. O muro é baixinho. Eu tava segurando as colunas. Não tem perigo. Tô de luva. É porque eu tiro a luva pra poder fazer o vídeo. Tá bom? Olha só. Então. Tudo bem aí ó. Ó. Negócio legal. Um vídeo longo né. Mas muito bom. Olha só aí. Olha só minha gente. Como tá ficando aí ó. Legalzinho. Montei bonitinho aí ó. Olha ó. A escada é isso aí ó. Tá bom? Maravilha né? Não esquece do seu like. Pra ajudar o canal. Tudo bem? Eu tava andando por cima daquelas telas ó. Tava pisando assim. Em cima daqueles ferros. Entendeu? Não tem como baixar. É ferro 3 oitava. Olha as malhas aí ó. Esse ferro aí é muito forte. Nem pesaria tá. Então tá. Então é assim que tá ficando. Tá bom? Pois então meus amigos. E minhas amigas. Eu deixo aqui. Pra vocês. O meu forte abraço. Tá bom? Que Deus possa abençoar todos. E não esquece aí do seu like. Tá bom? Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau.